Olha só o que eu estou fazendo. Estou fazendo um arroz carreteiro. Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma surpresa para vocês. Eu mesma fiquei surpresa com o que aconteceu. Ontem o carteiro bateu aqui na minha casa e eu recebi essa mistura de creme de leite da Nestlé juntamente com uma cartinha, né? E foi uma coisa assim que até fiquei muito feliz. Eu estava assistindo um vídeo do canal Casinha da Sabrina e ela estava fazendo uma receita e colocando. E ela disponibilizou um link. Aí eu fui até lá, mas eu nem imaginava que ia receber isso. E me inscrevi e recebi. E hoje eu resolvi falar para vocês que eu estou fazendo esse arroz carreteiro. E agora eu vou colocar essa mistura. Espero que vocês gostem. Eu vou deixar a receita aqui no link da Bill aqui. E vocês olham lá e podem seguir lá o passo a passo. É bem fácil, não tem muito segredo. Mas vou colocar. E depois o Lohan hoje que está me filmando, ele vai comer e ele vai falar qual que foi a opinião dele. Porque ele quase não come nada que é derivado de leite. O que ele achou disso, tá bom? Até daqui a pouco. Então agora já deu aqui o tempo do preparo. Tudo que foi feito certinho. Olha, eu abri. A gente vai notar que eu já percebi que ele é um pouco mais... O outro é mais denso. Esse é mais líquido. E eu vou colocar aqui agora, ó. Vou espalhar, né? Ó, ele é mais líquido, né? E agora eu vou misturar. Vai dissolvendo ali no arroz. Isso, vai dissolvendo. O Lohan está filmando e está me ajudando. Olha que queremosidade que está ficando, ó. Vai comer, Lohan? Olha só. Nem tanto, né? Porque... Vou plantar de dieta, mas hoje ele vai abrir mão disso. Olha aqui, ó. Muito gostoso. Você já fez antes? Não, é a primeira vez. E aí tem a cartinha aqui, pessoal. Aqui, ó. Vou ler rapidinho. Olá, tudo bem? Você pediu e presenteamos você com a mistura de creme e leite Nestlé. Para você que não abre mão da Nestlé, nas suas receitas, esse produto é ideal para dar o sabor e cremosidade que você merece em cada prato. Seja ele salgado e doce. Para completar a surpresa, preparamos uma receita deliciosa com este produto para você. É só apontar a câmera para o QR Code. Experimente sua mistura de creme e leite Nestlé e nos diga o que achou. Então, a minha receita foi essa, né? O arroz carreteiro. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Obrigada por estar comigo até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber novas notificações. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E aí, Lohan? Qual que é a sua opinião sobre o risoto? Arroz carreteiro. O creme de leite deu um toque especial? Deu. Está gostoso. Muito bom. E você vai repetir? Não, sim. Então tá. Então dá um joinha aí. Manda o pessoal dar um joinha no meu canal. Dá um like. E aí, Lohan? Manda o pessoal. E aí, Lohan? E aí, Lohan? E aí, Lohan? E aí, Lohan?